Olá, seja bem-vindo a mais um projeto de restauração aqui da Martellini Art Sacra. Meu nome é Ana e hoje você vai poder acompanhar comigo passo a passo do trabalho de restauração nessa imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Mas antes da gente começar, eu te convido a vir comigo e conhecer melhor os detalhes dessa imagem, que são muitos e muito bonitos. Essa é uma imagem muito antiga, cheia de detalhes e como dá para perceber, em algum momento ela já teve uma camada de tinta branca que a gente vai precisar refazer. Mas não é só isso. Uma parte da auréola da imagem se quebrou e se perdeu, e essa vai ser a primeira coisa que a gente vai recuperar. Para isso, eu vou preparar a peça para receber um reforço, que eu vou fazer usando um arame retorcido. e isso vai fazer a estrutura interna que vai segurar o gesso que vai vir por cima. Depois que a estrutura ficou pronta, eu preparei uma mistura bem líquida de gesso e vim construindo camadas por cima dessa estrutura de arame. Devagarinho, eu fui preenchendo toda a auréola e com o gesso ainda líquido, eu já fui tentando modelar para deixar ela mais próxima do formato final. Depois que o gesso secou, eu dei um acabamento mais bruto com a lixa elétrica, para remover as ondulações e deixar a auréola bem redondinha. E para combinar com o resto da imagem, não poderiam faltar detalhes na auréola. Eu comecei fazendo esse aro na parte externa e depois esses raios verticais dentro dela. Pelo resto da auréola que tinha sobrado, eu percebi que ela tinha esse desenho originalmente. E esse foi o resultado. Antes da pintura, eu impermeabilizei todo o gesso novo com goma laca em color. E agora a minha parte favorita, que é a pintura. Eu comecei aplicando uma tinta branca fosca. A tinta fosca ajuda na aderência das próximas camadas de tinta. Como essa peça vai ser branca, vamos precisar de várias camadas para o tom ficar perfeito. E depois que a tinta branca fosca secou, eu vim com uma tinta branca brilhante. Eu usei um esmalte sintético branco à base d'água, que tem um acabamento lindo que dispensa o uso do verniz. Depois de várias camadas, esse foi o resultado. E vocês vão perceber que algumas partes não foram pintadas, mas peraí que tem um motivo. Com a misturinha de duas tintas, a azul seco da Acrilex e a pérola da Artesão das Tintas, eu vou fazer o detalhe da faixa de Nossa Senhora de Lourdes. Essa foi uma sugestão da minha cliente. E com essa mistura de tintas, eu consigo um acabamento que fica muito parecido com uma fita de cetim de verdade. Depois eu apliquei a tinta Siena Natural Fumê também da Acrilex, nos detalhes que vão receber o douramento. Eu acabei me esquecendo de gravar o douramento, mas aí a gente já pode ver como ficou. Com uma peça inteira branca, ficou um pouquinho difícil de enxergar alguns detalhes, e é por isso que eu fiz um envelhecimento bem suave com cera e betume, só para realçar os detalhes mais delicados. E no fim, eu fiz um envelhecimento mais escuro na base de madeira da imagem. E esse é o resultado da restauração da imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Agora vamos ver o antes e o depois dessa restauração. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. Você também pode deixar um comentário aqui embaixo, com a sua dúvida, a sua sugestão, a sua opinião. E você também pode me seguir lá no Instagram, que é o arroba marteline.artesacra, onde você vai ver esse e outros trabalhos aqui do ateliê. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.